Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje trago-vos estas deliciosas queijadas de requeijão. Vamos já começar com a nossa receita. Vão ver que vão adorar. Vamos começar por colocar a manteiga derretida. Aqui nesta taça, há água e um ovo ligeiramente batido. Vamos mexer e agora adicionamos a farinha. Vamos amassá-la um pouco só, até estar homogénea. Envolvemos em película e vamos levar ao frigorífico enquanto preparamos o recheio. Vamos começar por peneirar o requeijão aos poucos. Vamos agora adicionar o açúcar e bater bem este preparado. Juntamos agora a manteiga derretida, as gemas. E agora o amido. O fermento em pó e a canela em pó. Vamos agora tender a nossa massa. Já polvilhei a bancada com um pouco de farinha. Não se sintam tentados a usar muita farinha, porque esta massa, como vos disse, ela tende a encolher um pouco, mas é normal. Aqui vai com paciência, temos que obter, aqui o ideal é ficarmos com uma massa com cerca de um milímetro de espessura, mesmo muito, muito fino. Como podem ver, isto é mais ou menos o que queremos. Agora, vamos colocar os discos muito fininhos. Tenho já aqui as formas que vou usar. São formas de pastel de nada. Vocês podem usar destas, podem usar formas de tartelete, podem usar formas de queques. Agora, o objetivo é que a massa, no fundo, fique completamente encostadinha, sem ar nenhum. E depois, vamos apertando a toda a volta, para deixar o mais fininho possível. Forramos todas as nossas forminhas. No final, se virmos que a massa está a querer encolher, damos novamente este jeitinho. Colocamos o recheio e o vamos ao forno. Vou agora picar o fundo de terra forminha. Vou agora colocar o recheio. Ele deve ficar só até dois terços da altura da forminha. Vamos agora levar ao forno a 180 graus, cerca de 15 minutos. Depois, devemos confirmar com um palito, como se faz com um bolo. Quando não sair nada, estão prontas. Tenho já aqui as nossas queijadas prontinhas. A receita deu para 20 unidades. Espero que gostem. Não se esqueçam de subscrever o canal. E bom apetite! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri